E fala rapaziadinha, tudo beleza? Salve salve aqui quem fala é o Nunes trazendo mais um vídeo pra vocês Família, dessa vez aí como vocês podem ver, VIP nova aí que chegou no CF China, mano Peguei esse vídeo lá do canal Gamer Massacre, é, pedi autorização ele É o primeiro link do canal dele aí na descrição, quem quiser passar lá pra dar uma moral pro moleque Tamo junto, falar que veio pelo Nunes Rapaziada, olha que VIP irada, pelo menos eles vão trazer algo diferenciado dessa vez, mano Não sei quando vai chegar o Crossfire, pode demorar ou quando pode ser rápido também Foi mais um spoiler pra vocês aí, pra quem não viu A pistola é embutida na arma, como se fosse... Eu não sei se essa M4 aí vai ser pente duplo, tá ligado? Eu sei que ele tira a pistola debaixo do pente ali da M4 ali, ó Parece ser um M4 Mano, muito brabo, fizeram uma parada diferenciada Vamos ver aí quando vai chegar, que assim que chegar eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês Foi mais uma novidade, vou botar uma salinha extra aí pro vídeo não ficar curto Que não tem como postar vídeo de um minuto no canal, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado aí Quem quiser me seguir lá no Instagram, hoje vai ter novidade lá no Instagram lá Códigozinho de ZP pra vocês, vai estar fixado aí nos comentários E bora regaçar o like, família Bora deixar muito, muito like mesmo Curte o vídeo, valeu! Boa! Vai, senta no meu palhaço Vai, senta no meu palhaço Ok, move out Corpo de boas Vou ficar só daqui Ah, tem três, cara, no meio Não dá, cara Vou comprar colete Toma Tem moleque que é por aqui, que eu vi Valeu, valeu, tomei um single, valeu Rei da mira, chinês Seguei meu amigo Corre Bota a cara pra trocar tiro Vem Vem Malandrinho Cadê o outro? Ai Jiu, 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 jiu Ruxou esgoto aí, ó Já foi um, fala, já foi um Caramba, ele não tá de duas a cara Pra ir de mim, viagem Já se foi Toma, índio Toma, índiozinho Toma, vem 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 que tu lá, de novo Vem Vem Vem, 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 vem Não vai ter fico do vivo Não vai ter fico do vivo Que isso Noventa e cinco, não pegou spray nele, cara Que isso, cara Tô te falando, é um notebook, cara Caramba, foda Mano Vou fazer isso Vou fazer isso Corredor, corredor, corredor Pila da fuga Boa, Michel Ele desmolcou pra te matar Ele desmolcou Kitzinho do pai, Taylor Kitzinho Cadê, cadê Ah, que grafito Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Bom dia, da fuga Alá, sessenta Oi Ok, vamos fazer isso Caramba Vamos Mato Blastom Outro E aí Bubba amarela Olha já o teu filho Fora lá Borreia Tora ar Todos Fora Dimension E aí Volta klein Então, eu não tenho um dia. Ah, eu não tenho um dia. Corre-teu, 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 corre-teu. Passou. Passou? Passou, morreu. Tem um em cima do esgoto. Ou entrou esgoto ou foi base? Foi base. Tá lá pro corredor. Tá aqui, ó. Basta, basta, basta. Boa. Olha, o Michelzinho tá dando bala, hein. Treinozinho no notch, quarentinho de FPS. Jogando estilo Taylor, igual o macaco do Ganso. Uma hora depois. Pergunta pra ele. Flávio. Flávio. Ah, é pra cegra. Ah, é pra cegra. Tem um tempo aí. Ah, eu vou abrir, bicho. Vem só. Vem só. Ah, eu vou abrir, bicho ainda. Passou, pode eu pegar ele. Pegou? Ih, o pai é muito bom Taylor, hã? Pai é muito bom Taylor, hã? Pai é muito bom Taylor, hã? Bom trabalho. Game on, de filho. Flávio. 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 MF, MF. Morreu. Enfim. Ah, vou russar com... Game on, de Marotei. Marotei. 21 para 10 Taylor. Esse jogo, ele quer ir better, mas assim, CS. Manda ele passar a cabo, tá? Pô, moleque, joga bem. E esse beta aí, mas vai ser hoje ainda ou semana que vem? Tô esperando ele chegar, cara. Ai, 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 ai. Ah, tu não morreu, cara. Beleza. Ô, otário. Eu ia atrás do... MF que caiu. Ah lá, onde o moleque tá? Vai ser de novo base no MF. Corredor, Michel. Corredor, MF. Não, já morri, já, filho. Enfim. Vamos lá, Globo Risk. Vamos lá, Globo Risk. Vamos lá, Globo Risk. Ah, não, camarote. Nó, Easier. P-Sites. Ele veio me trovar, cara. Ai, dai. Ai, dai. Ai, dai. Ai, dai. Ai, dai. Ai, dai. Eu que, ai, 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 ai... Eu quei, ai... Avi, ai, 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 ai... Fumaça! Arremessado! Flash! Olha, Teiro, tá telando, Teiro? Ai! Ah, essa coachzinha é muito brava, né? Fala! Casinha da base! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!